Aqui no Brasil tem categorias de automóveis que são muito aquecidas, ou seja, vende muitos carros, né? Porém, tem alguns modelos dessas categorias que acabam vendendo pouco e não dando sucesso adequado para a sua montadora. E é sobre isso que vamos falar aqui dos maiores fracassos das montadoras, e explicando também por que isso aconteceu. Então seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora pro vídeo! Vamos começar com o Fiat Cronos, um bom sedã compacto que sempre vendeu mal para a sua categoria aqui no país. Isso porque sedãs compactos vendem muito mais do que esse carro deveria vender. E o carro é um projeto novo, que chegou em 2018, mas nunca conseguiu vender o que a Fiat desejava e nem incomodar os seus concorrentes. Muita gente falou, inclusive, no vídeo de avaliação que fiz, caso você não tenha visto, o link tá lá embaixo na descrição. O vídeo ficou legal, tá? Então confira depois desse aqui. Que tem medo que a Fiat tire esse carro de linha, uma baita desconfiança. Fora que também esse carro não é baratinho e acaba espantando por causa do pacote de opcionais, que é muito vasto, ou seja, muito pouca coisa de série e é um defeito da Fiat mesmo. Porém o Argo, que é o seu hatch, vende muito e o Cronos não vende quase nada se você for comparar, né? Provavelmente seja por isso aí que muita gente especula, mas se trata sim de um bom carro. Mas as vendas não são boas e os números não mentem. Veja na sua tela aí os índices de 2019, 2018 e agora de 2020 até junho, porque o nosso ano não acabou, né? Infelizmente é um carro bom, mas que pode ser sim um fracasso comercial da Fiat. Citroën C4 Cactus, outro carro de uma categoria que vende bastante, que tá na moda, que são dos SUVs compactos, né? Ou crossovers, seja lá como você goste de chamar. O C4 realmente sempre vendeu muito mal, você pode ver os números aí na sua tela. Desde que chegou, nunca conseguiu vender quase nada pelo que o seu segmento representa. Mas isso tem uma explicação muito lógica, né? Isso porque se trata de um Citroën, uma marca francesa muito queimada aqui no Brasil. E apesar de ser sim um bom carro, muita gente tem medo. E o mercado massacra sem dó, né? Desvalorizando esses carros aí e com problemas de revenda também. Então o brasileiro hoje em dia, que se informa um pouquinho mais do que anos atrás, acaba fugindo do bom Citroën C4 Cactus, que vende muito pouco para essa categoria aqui no Brasil. E assim de fato, um fracasso comercial, né? Por que não? Nissan March, ou Nissan March, né? Não sei como você chama. Se trata infelizmente de um fracasso comercial da Nissan, porque nessa categoria esse carro deveria vender muito mais que são dos compactos de entrada. Porém, tem uma explicação lógica e os números não mentem, como você pode também ver na sua tela aí. O Nissan March sempre foi o mesmo carro desde que chegou aqui há bastante tempo atrás. Nunca recebeu uma nova geração. Inclusive, tem essa promessa aí há bastante tempo de trazer o Micra, que é o March lá fora, com essa nova roupagem, né? Um carro totalmente diferente, mas que até hoje nunca veio, né? E o March acaba não vendendo muito bem, porque tem um custo-benefício ruim. É um carro muito caro, pelo que vale mesmo na vida real. Todos os carros aqui no Brasil são caros, né? Mas o March acaba espantando pelo visual também e pelo custo-benefício ruim. Fora a má fama que a Nissan também tem de manutenção cara, não de mecânica em si, tá? E sim de reposição de peças. E isso acaba espantando muita gente. E o March está cada vez mais descendo nas vendas. E sinceramente, não sei como será o futuro dele, viu? Renault Oroch. Um excelente carro, porque é baseado no Duster. Essa picape aí é muito resistente, praticamente não dá dor de cabeça. Mas apesar disso, é um carro muito simples. E não tem muita concorrência, né? Que eu saiba que no Brasil até agora, só o Fiat Toro. Eles aí não tem nem muita concorrência, porque o Toro vende de lavada e ganha muito mais em vendas do que o Oroch. Que sempre vendeu mal, como você pode ver aí os números na sua tela. Pois é. O Oroch eu acho que tem uma explicação muito básica, porque se trata de um carro com visual interno, principalmente, muito pobre, né? E o cara que geralmente quer um visual mais bonitinho, mesmo que seja todo em plástico duro, né? E nisso o Oroch acaba espantando mesmo. Mas é um carro até mais confiável que a Toro. E muita gente que tem não reclama, muito pelo contrário. Porém, como é Renault, acaba espantando, né? Lance de desvalorização, essas coisas. Eu acho que por isso que o Oroch nunca conseguiu emplacar. E o Duster vende até mais que ele. Então o Oroch não deixa de ser um fracasso comercial da sua montadora aqui no Brasil também, infelizmente. Porque se trata de um bom carro, viu? Peugeot 2008. Esse carro aí entra quase na mesma situação do Citroën C4 Cactus. Ele é um SUV compacto, baseado no Peugeot 208. É um carro muito honesto, muito bom. A Peugeot melhorou bastante aqui no Brasil, apesar que 99% ainda não acredita nisso. E a montadora, sim, infelizmente, tem esse ranço, esse estigma negativo aqui no nosso país por causa do seu passado. E se trata de um carro de uma categoria muito badalada, que é dos SUVs compactos ou crossovers. E vende muito mal pelo que ele é, né? Você pode ver na sua tela aí os números realmente não são nada bons para os seus concorrentes, se você for comparar com os outros candidatos do mercado. E o 2008, sim, é um bom carro, muita gente boa, amigos aqui do YouTube já avaliaram, e eu pude ver isso e confio também. Mas, infelizmente, não foi um sucesso e é quase que um fracasso comercial da Peugeot, né? Eu espero, sinceramente, que isso mude um dia e que o pessoal enxergue diferente e que a Peugeot consiga se redimir no nosso mercado. Chevrolet Montana. Essa picape leve aí, apesar de ser um bom carro, muito valente, barato de manter e boa para o trabalho, nunca conseguiu sequer fazer cócegas nas suas concorrentes, que é a Fiat Strada e a Volkswagen Saveiro. Você pode ver aí na sua tela também que nesses últimos anos a Montana nunca vendeu bem e sempre ficou muito atrás nas vendas, configurando quase que um fracasso, né? É um carro morto vivo da Chevrolet que quase não vende nada. Sinceramente, apesar de rumores aí da Chevrolet querer renovar a Montana, eu não sei não, viu? Porque o carro não vende bem, por que raios que a montadora iria investir, né? Se o pessoal só olha para a Fiat Strada e Volkswagen Saveiro. Pois é, meus amigos, apesar disso, a Montana, como falei, é um bom carro, é um carro valente, simples de manter, apesar de ser baseado no Agile, que é um carro pior do que o Corsa C da antiga Montana, que foi baseada nele, né? Mas a Monstrana, como muita gente fala, é sim um fracasso comercial. E a gente não sabe de verdade se vai chegar um dia uma nova geração aqui no Brasil. Honda WR-V. Esse carro aí, sinceramente, foi um baita fracasso, na minha opinião, da Honda, porque eles fizeram uma gambiarra com Fiat para fazer um SUV compacto, um crossover, né? Melhor dizendo, seria um Fiat bombado ou um Fiat aventureiro, porque praticamente esse carro é um Fiat com uma roupagem nova, e nem tão nova assim, né? A frente desse carro, na minha opinião, ficou mais feia, ficou esquisito, mas se trata de um bom carro porque gosto e visual é uma coisa muito pessoal. Ele tem uma mecânica robusta, estável, valente, não é caro de manter para o que ele oferece e tem a qualidade Honda, que é uma das melhores aqui no Brasil. Fora o seu interior também, que é bem construído, apesar de usar material simples. Mas se trata de um bom carro, que de SUV não tem nada. Porém, essa ideia aí de SUV não colou e a Honda mete a mão nesse carro, esse carro é muito caro, eu acho que por isso que também não venda. Tem um custo-benefício muito ruim e se tornou, sim, com certeza, um fracasso comercial. Não sei quando chegar a nova geração do Fiat, se eles vão querer renovar também um WR-V, porque ele vende muito mal para a sua categoria, que é a categoria da modinha hoje em dia, né? De SUVs de shopping, todo mundo sabe disso. Então, o WR-V, com certeza, é um fracasso comercial da Honda, sim. Apesar de ser um bom carro. E para fechar o nosso vídeo, eu tenho que falar desse carro aqui novamente, porque iriam me cobrar nos comentários, que se trata do Volkswagen Up, o carro mais fracassado da Volkswagen nos últimos tempos. Esse carro chegou para substituir o Gol G4, e ser um carro barato de entrada, ou seja, o carro de acesso. Mas isso não aconteceu, porque ele quase sempre foi mais caro que o Volkswagen Gol, que é um carro mais antigo, e que sempre vendeu muito, e até hoje vende bem, porque se tornou um verdadeiro carro de firma. Mas o Up se trata de um bom carro, porque ele é bem construído, é um carro razoavelmente seguro, e também ele não é de dar dor de cabeça, fora que é muito econômico. Inclusive, a sua versão TSI pode virar bomba no futuro, porque carros dessa categoria com motor turbo, lá para o terceiro, quarto dono pessoal, não faz manutenção direito, né? Mas isso aí é um assunto para outro vídeo, e que muita gente também já falou aqui na internet. Mas o Up é um carro bom sim, que sempre vendeu mal, e os números não mentem. Pode ver na sua tela aí, os índices de 2018, 2019, e agora de 2020, até junho, né? Porque o ano não acabou. Mas, desde que lançou, também nunca conseguiu encostar na concorrência, apesar de fazer parte de um segmento super aquecido, e que vende muitos carros aqui no Brasil. Mas o Up é um fracasso comercial, que já vale aqui no canal, e o vídeo está com o link lá na descrição. Então confira, porque ficou muito bom. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo de curiosidades aqui no canal. Agora conta para a gente aí embaixo, mais carros que você colocaria nessa lista. Fala aí para a gente. E também te peço para compartilhar esse vídeo com seus amigos, grupos e familiares também. E se possível, me siga lá no Instagram, para a gente trocar uma ideia por lá também. Conto com o seu like, a sua avaliação positiva. E se você gostou do conteúdo de novo por aqui, te convido a se inscrever no canal, clicando no sininho das notificações, para ficar ligado nas novidades. E se gosta de videogames também, conheça o meu canal de games aqui no YouTube. Mas tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!